Olá, queridos alunos da ENJA, mais uma vez estamos aqui e é um grande prazer poder compartilhar mais uma aula com vocês. Nossa aula hoje é de português, nós vamos aprender grandes coisas nessa aula, tá bom? Vou apresentar para vocês a nossa equipe de multiplicadoras, professora Kézia, Silvana Galvão e Nádia Lopes. O que é que nós vamos trabalhar nessa aula de língua portuguesa de hoje? Primeiro eu quero deixar essa mensagem para vocês, juntos e conectados sempre. Estamos distantes, estamos longe fisicamente, mas estamos conectados. A tecnologia nos permite esse encontro, estaremos nos encontrando cotidianamente para falarmos de vários assuntos relevantes para a nossa formação pessoal, formação educacional. Então sejam muito bem-vindos, que a gente continue conectados, mesmo estando distante. Se cuidem, fiquem bem e a gente vai se falando, conversando e se encontrando através dessas aulas. Agora eu quero saber de vocês, será que a gente pode aprender a ver? Como se aprende a ver? Mas para o Nádia, eu já sei ver. De que ver você está falando, pró? Quando a gente nasce, a gente já enxerga o mundo? De que forma a gente enxerga o mundo? Quais as nossas impressões sobre ele? E a gente cresce e amadurece. E a gente vai aprendendo a ver. Dia a dia, experiência a experiência. Vamos ver de que é que eu estou falando para vocês? Vou apresentar este livro de Ruth Rocha, que tem o título O Menino que Aprendeu a Ver. Mas como assim? Ele não sabia, ele não conseguia ver e agora ele já sabe ver? Ele não enxergava e agora ele está enxergando? Que linguagem é essa que eu quero trazer para vocês? É ver o quê? É enxergar o quê? Por que ele não via e agora ele aprendeu a ver? Vou mostrar para vocês essa história, que diz assim João vivia espantado Que mundo mais engraçado Quanta coisa há no mundo Há coisas que a gente entende E coisas que a gente não entende João vivia espantado Esse mundo é muito engraçado Na frente das lojas Por exemplo, em cima dos prédios Nos cartazes Algumas figuras João entendia Flores Cigarros Meninas Mas havia outros sinais Que Joãozinho Não sabia Que seriam Olha as imagens que a gente tem aí nos quadros E João E João não consegue ver Em cada rua Na esquina Uma placa pequenina João quis saber O que é aquela placa, mãe? Todas as esquinas têm É o nome da rua, filho? João olhava Olhava E via uma porção de desenhos Que para ele era assim Olha a imagem que João está vendo E olha o nome da rua lá em cima Rua do Sol João não está vendo Rua do Sol Olha como é que João está vendo Essa placa Um dia A mãe de João disse para ele Meu filho Você precisa ir para o colégio Aprender a ler Aprender todas as coisas Que coisas, mãe? As letras, João Os números Você vive perguntando coisas No dia seguinte João foi para o colégio Quando chegaram na esquina A mãe de João falou Temos que tomar o ônibus Será que vai demorar? Mas que ônibus, mamãe? Nós vamos ter que tomar? O que vai para a escola, filho? É como? É que você sabe O que vai para a escola, mamãe? Como sabe o ônibus certo? Eu olho o que está escrito na placa Rio bonito Então, a mãe de João Explica para ele No meio de tantos ônibus João quis saber Que ônibus você sabe Que é o correto, mamãe? E olha o que ela mostra para ele Quando o ônibus chegou Joãozinho reclamou Eu não estou vendo Rio bonito nenhum O que Joãozinho via Na frente do ônibus Era uma placa Com os desenhos assim Olha como João Enxergava o nome A mãe de Joãozinho Sorriu E os dois Subiram no ônibus A professora Era uma moça alta De óculos redondo Ela mostrava As crianças Uns cartazes Coloridos assim A de ave E ela dizia A ave E as crianças repetiam Ave E a professora escrevia no quadro A Quando João saiu da escola Que surpresa Na rua Placas Nos cartazes Estava pintado o desenho Que a professora lhe ensinou Joãozinho começou Começou a enxergar A letra A Nas placas Em todos os lugares Para onde Joãozinho olhava Logo Logo Ele encontrava A letra A Que a sua professora Sua professora lhe ensinou Joãozinho não compreendia No meio dos outros desenhos Que Joãozinho não conhecia Era isso que ele via João puxou a saia da mamãe Olha mamãe Quantos A Nas paredes A mãe de Joãozinho achou Graça do menino Em casa No jornal Que os pais de Joãozinho Liam Na caixa de sabão Na pasta de dentes Em tudo que João pegava Ele encontrava O tal desenho Da professora Gente Eu vou parar o vídeo Eu vou parar a história E eu quero perguntar Para vocês Como é que João Está vendo as coisas Por que que João Aprendeu a ver Vocês conseguem compreender O que foi que aconteceu É exatamente isso Gente Ó João estava espantado Vamos ler um trecho Dessa história Que eu estou mostrando Para vocês O trecho da história Diz assim João vivia espantado Que mundo é engraçado Quanta coisa há no mundo Há coisas que a gente entende E há coisas que a gente não entende O que que vocês acham Que Joãozinho Não estava entendendo Com base na história Que eu contei Quando Joãozinho Começa a investigar A mãe Estigar Curioso Querendo saber de tudo A mãe dele Mandou Joãozinho Para onde? Para a escola E lá na escola Finalmente João começa A compreender Por que que ele Não enxerga tudo Ele não conseguia entender O que estava na placa Da rua Ele não conseguia entender O que estava No ônibus O nome do local Que o ônibus Ia levar Aquelas pessoas Então A partir do momento Que João vai para a escola O que é que acontece com ele? João começa a enxergar Essa história de João Essa história de João Já passou com vocês? Algum de vocês aí Já tiveram dificuldade De encontrar O nome do bairro Que vocês iriam Na hora de pegar o ônibus? Quem de vocês Já teve Muita vontade De ler A bíblia Meus alunos Da EJA Muitos vão para a escola Para aprender a ler E eu quero saber De vocês aí Que estão me assistindo Onde vocês aprenderam A ver? Foi na escola Igual o João? Que momento João passou a ver? Quando foi Que ele começou A enxergar Aquelas placas lá Que ele dizia Que ele não entendia Que momento João passou a ver? As placas É isso Na escola Justamente na escola Onde a gente aprende A ver A gente aprende A enxergar o mundo De outra maneira A leitura A leitura Ela abre As portas De um mundo Que só existe Quando ele é lido Que mundo é esse? Pronad já está falando É um livro? É uma conversa Com um amigo? É um noticiário Que eu assisto? Ou que eu ouço No rádio? Que mundo é esse? Que eu preciso ver? Será que só na escola A gente aprende a ver? Será que só na escola A gente aprende a ler? A gente não lê somente As palavras Mas a gente precisa ler o mundo A gente precisa opinar A gente precisa discutir A gente precisa diferenciar Quantos de vocês Já ouviram alguém Falar uma coisa Ou um jornal Ou uma notícia E pensou assim Eu não concordo com isso Vocês estão assim? De ouvir as coisas E se questionar Ou vocês aceitam tudo? Tudo está bom? Tudo está certo? Tudo está legal? Tudo que as pessoas falam Vocês acreditam? Ou vocês duvidam? A gente precisa ler Ler o corpo do outro Quando o outro está falando Ler nos olhos do outro Então leitura Não é somente pegar um papel E ver o que está escrito Leitura Não é somente ver uma placa do ônibus Uma mensagem no WhatsApp Ler no sentido amplo É a gente poder analisar Discutir Discordar Argumentar Contra-argumentar É a gente ouvir uma notícia E dizer Epa Isso aí não é verdade não Isso aí é fake news Olha só Essa conversa não está certa Então a gente precisa Enxergar o mundo Além do que o mundo Se apresenta para a gente Muitos Eu conheço Muitos Muitos alunos da EJA Não são poucos não Que ainda não aprenderam A ler as palavras Mas aprenderam A ler o mundo Com a experiência Com o mundo Com o próprio mundo Com o trabalho Com tudo que já viveu Essas pessoas Às vezes Ela não consegue ler o nome bola Mas ela consegue falar Sobre política Ela consegue falar Sobre educação Ela consegue falar Sobre problemas sociais Então leitura Não é só decodificar Saber que palavra é aquela Olhar a letra Entender o som Daquela letra Juntar aquelas letras E formar uma palavra Leitura Não é só isso Isso é um processo Também que ocorre Para a formação De um leitor Mas não é só isso Ler É decifrar o mundo É questionar o mundo Vocês estão questionando o mundo? Ou estão aceitando tudo De braço cruzado? Está tudo bem Vocês estão assim? Ou estão questionando? Porque eu quero alunos críticos Que pensam Leitura e escrita Elas são fundamentais Para a compreensão do mundo Quando a gente aprende a ler Quando a gente aprende a escrever A gente começa a pensar Sobre o mundo Não só ouvir tudo O que as pessoas dizem Para a gente E aceitar Mas a gente começa a refletir Sobre tudo O que está à nossa volta Essa leitura De decodificação de palavras Que a gente aprende lá na escola Ver as leipas E saber o que está escrito Ela é muito importante Ela é importantíssima Por quê? Porque na nossa sociedade Essa prática Ela é comum E ela Abre possibilidades Para a gente também Então quando a gente vai No supermercado A gente precisa ler os rótulos A gente precisa ler O que tem naquela Bula de remédio A gente precisa saber Qual é o dia Da marcação do exame Quando a gente recebe lá Que a enfermeira Dá para a gente O papelzinho A gente precisa ler Qual é o dia Que a gente precisa ir Então a gente precisa ler Para entender O nosso cotidiano Ler uma placa Entre, não entre Siga Puxe Uma porta A gente precisa saber Essas palavras Mas além de tudo isso A gente precisa ler O mundo O mundo Aí eu pergunto Para vocês Para a gente entender Por que que hoje em dia Nós estamos lendo E escrevendo Será que sempre foi assim? Será que a humanidade Sempre leu? A gente vai assistir Um vídeo Que mostra um pouquinho Dessa história Da evolução Da escrita Porque a escrita Não é desse jeito Como está hoje E sempre foi assim Os nossos antepassados Não tinha Essa compreensão Da escrita e da leitura Como nós temos hoje E aí a gente vai assistir Esse vídeo Para entender um pouco Essa história Tá bom? Vou passar o vídeo Para vocês Desde os tempos mais remotos Em sua luta Pela sobrevivência O ser humano Soube aprimorar Os seus sentidos Para fazer face As necessidades E perigos Da vida cotidiana Foi aprendendo assim A ler os indícios E a interpretá-los Indícios que foram Muitas vezes Reproduzidos Pelo homem primitivo Como esses realizados Há 10 mil anos atrás Em São Raimundo Nonato No nordeste brasileiro Feitas com intenções Ainda não totalmente Compreendidas Pelo homem moderno Foram estas As primeiras manifestações Do ser humano Na tentativa De fixar aspectos Do mundo em que vivia Em um suporte situado Fora do seu próprio cérebro A pedra Uma mulher dando à luz Uma cena de caça Desenhos ainda muito distantes Dos primeiros pictogramas Que milhares de anos mais tarde Iniciaram em nossa história Uma intenção expressa De comunicação Nestas primeiras tentativas Um pictograma assim Não asseguravam Não asseguravam Uma mensagem precisa Poderia comunicar Caçamos um tatu Ou Foi o dia em que comemos tatu Ou ainda O tatu tem medo de nós E uma infinidade De outras leituras possíveis Muito tempo passou Até que nossos ancestrais Descobrissem uma nova forma Que viria ampliar Consideravelmente Suas possibilidades De uma comunicação Mais precisa Representar nos desenhos Não mais acontecimentos Mas a própria linguagem Representar palavras Na ordem que eram faladas Assim o pictograma primitivo Pôde evoluir para Homem Caça Tatu Para cada desenho Um significado O que possibilitou Com o tempo A inclusão de desenhos Que tornavam Mais clara a mensagem Se três tatus Fossem caçados Teríamos Homem Caça Três Tatus Separando cada elemento De acordo com seu significado E tendo como referência A estrutura da língua falada Esta forma de representação Começou a ser utilizada Por diferentes civilizações Em diferentes épocas Os sumérios Há 5.500 anos Criaram estes pictogramas Para as palavras Boi Montanha Sol Estrela Homem Mulher E muitas outras Também há mais de 5.000 anos A civilização egípcia Construía sua escrita Água Sol Pato Homem Mulher Construindo um sistema Com mais de 600 pictogramas Na Ásia Na Ásia Cinco séculos Depois dos egípcios Os chineses criavam Os pictogramas Que dariam origem A sua escrita Água Sol Mulher Homem E outros Em cada pictograma Em significado Com o crescimento Das cidades E das atividades Comerciais Cada povo Privilegiou um tipo De material Como suporte Para formas Mais rápidas De escrever Na Mesopotâmia Os sumérios Utilizaram argila Ainda úmida Para suas anotações Comerciais E relatos De guerras E conquistas Os egípcios Desenvolveram O papiro Papel rústico Onde os pictogramas Eram escritos A tinta E os chineses Fizeram uso De cacos De cerâmica Já queimada Onde escreviam Com o uso De pincéis Com o uso Mais frequente Da atividade De escrever Os sinais Foram pouco A pouco Perdendo a analogia Com os referentes De origem O pictograma Boi Criado a partir De uma representação Esquemática Da cabeça Do animal Teve esta evolução Na escrita suméria Sol Chegaram assim Os sumérios A um tipo De escrita Inteiramente convencional Hoje conhecida Como escrita Cuneiforme Nela Não se reconhecia Mais o significado Pela semelhança Com a coisa Que apresentava A forma Convencional Tinha agora Que ser ensinada Por alguém Que já sabia O mesmo ocorreu Junto a outras Civilizações Um exemplo Egípcio É a evolução Do pictograma Que designava A palavra Jarro Uma dificuldade Passa a significar Passa a significar Princesa Mulher Mais montanha Uma referência Uma referência Uma referência Os montanhosos Países Vizinhos Passa a significar Estrangeira E com o pictograma Estrela Divina Como outros povos Os chineses Valeram-se Desse mesmo processo Um exemplo É mulher Mais mulher Significando discussão Procurando ampliar As possibilidades Do sistema A escrita pictográfica Utilizou também A representação De gestos Como o egípcio Ir E vir E outros tipos De analogia Como em sumério A junção do ovo Ao pictograma Pássaro Para significar Filho Ou filha Entretanto Continuava impossível Representar Nomes de pessoas Ou lugares E palavras abstratas Como vida Ou morte Uma nova maneira De escrever Surgiu quando a escrita Começou a representar Não mais os seres As ações Ou os objetos Mas a representar O som da fala Um exemplo Desta passagem Do pictográfico Para o fonográfico Foi o uso fonético Do pictograma Sumério Ti Flecha Ti Em sumério Também queria dizer Vida E um dia As regras do sistema Foram rompidas E alguém usou O pictograma Flecha Para significar Vida Uma vez que tinha O mesmo som Ti Para isso Criou a convenção De que Ti Precedido do pictograma Homem Passaria a significar Vida E Ti Precedido do pictograma Madeira Continuaria com Seu significado Tradicional Flecha A partir de então O leitor Já não tinha Na escrita Diretamente Um significado Ele tinha A representação Do som Ti Que poderia Significar Flecha Ouvida A gente pode Perceber Uma evolução Da compreensão Da escrita Como foi que ela Evoluiu ao longo do tempo E hoje E hoje O que é que nós temos No nosso cotidiano Como é que a gente faz Para representar As palavras Vocês viram Que antigamente Eles usavam Os desenhos No papel Aí já é uma evolução Que veio posterior Então antigamente Era nas grutas Então observando Toda essa evolução Da humanidade Para a compreensão De um código escrito A gente chega aqui No nosso alfabeto Então hoje Para que a gente Aprenda a ler A decodificar A ler e escrever A gente precisa usar O nosso alfabeto Nós chegamos Depois dessa longa evolução Da humanidade Para descobrir Como lia Como representava Como escrevia A gente chega Ao nosso alfabeto E olha aí Como ele é composto Nós temos As letras maiúsculas As letras minúsculas E temos esses dois formatos A letra bastão Maiúscula A letra bastão Minúscula E a letra cursiva Maiúscula E minúscula Aí nós temos O nosso alfabeto É composto pelas letras A B C D E P G H I G K L M N O P Q R C T U V W X Y Z Algum tempo atrás A gente não usava Essas letras Y W A gente não usava Essas letras Porque Elas eram utilizadas Muito mais Em situações Muito esporádicas Com palavras escritas Com palavras escritas No inglês O K O W E o Y Mas Como muita gente Começou a utilização Nomes de pessoas Aqui Na nossa cultura No nosso país Então Convencionou-se Que essas letras Poderiam estar Dentro do nosso alfabeto Então nós temos Essas letras Também Hoje em dia Compondo o nosso alfabeto Temos cinco vogais A E I O U E as outras letras São as Consoantes Com essas letras O que a gente pode fazer? A gente pode Juntar E a gente pode Formar Palavras Então quando a gente Junta uma palavra Uma letra A outra A gente tem um som E esse som Nos faz Perceber Como a gente deve Representar a palavra Então se eu falo Bó Eu estou ouvindo O som De uma letra Que letra é essa? Aí eu escuto O som Bó Eu percebo Que é o B O Que vai formar A sílaba Bó Então eu faço Essa junção Das letras Formando as sílabas Junto várias sílabas Formo a palavra Então Nesse Movimento De ouvir o som Juntar as letras Formar sílabas Às vezes palavras A gente aprende a ler E a escrever O alfabeto Tal como utilizamos hoje É o legado De várias culturas A partir da necessidade Do registro Do som Das palavras E passou Por várias tradições Como a gente viu No vídeo Foi uma longa evolução Da humanidade A gente não tem O que tem hoje De uma hora Para outra Foi uma evolução Muito grande Dos nossos antepassados Até chegar Ao que Se convencionou A chamar hoje De alfabeto E além do nosso Alfabeto Nós temos Vamos valorizar E vamos validar O alfabeto Em libras O alfabeto Em libras Olha Com as mãos Para as pessoas Mudas E através Desses sinais É que elas Se comunicam Se expressam Né Né Então nós Temos o alfabeto E temos Esse outro Modelo de alfabeto Né Esse outro Alfabeto Que vale a pena Vocês verem Conhecerem E saberem Que pessoas Utilizam ele Né Para formar As palavras Também E eu vou Deixar para vocês Essa atividade Tá bom Que tal Vocês representarem Através de desenhos Como você Entendeu A história Da escrita Então eu quero Que vocês Agora Peguem um papel E façam um desenho Para mostrar Como era a evolução Até chegar Hoje Que a gente Tem o nosso Alfabeto Mas antes Como é que as pessoas Representavam O nome das coisas Quando as pessoas Queriam escrever O nome mulher Elas representavam Através de que Hoje Nós fazemos Os As palavras E antigamente As pessoas Usavam o que É isso que vocês Vão fazer agora Nesse papel Fazer uma representação Através de desenho De toda a história Da escrita Tá bom Quero pedir a vocês Que se cuidem Né Nossa aula por hoje Ficou aqui Né Terminamos a nossa aula Vamos dar continuidade A esse assunto De alfabeto Formação de palavras Leituras Lembrando E não se esqueçam Que ler Não é somente Juntar letras E formar palavras Ler É interpretar o mundo E essa mensagem Que eu deixo pra vocês Não deixem de ler o mundo Não acreditem em tudo Não Aceite Tudo Da forma como vem Questione Pergunte Argumente É assim que se faz Uma pessoa letrada É assim que se faz Um adulto Questionador E argumentador Então Nós não queremos Como professores Nós não queremos Que vocês apenas Leiam o que está escrito Mas queremos sim Que vocês leiam Pensem Reflitam Argumente Discorde Formem novas opiniões Tá bom? Então Fiquem com Deus Um abraço Um abraço apertado Até a nossa próxima aula Não se esqueçam Do nosso encontro E das atividades Que estão sendo Enviadas Para as escolas De vocês As atividades Que vocês vão fazer Tem a ver Com esses vídeos E eu espero Que vocês Aprendam muito Nessas aulas Um abraço Tchau